Fala aí, gente, meu nome é Maria, bom, mais um vídeo aqui de vida aqui, né, e bora lá! Tamo aqui nessa vilazinha que por enquanto só tem minha casa, né, minha casa linda e maravilhosa que vocês disseram que tá quadrada, eu não acho que a minha casa tá tão quadrada, não. Pra falar a verdade, ela tá bem quadrada, gente, mas talvez mais pra frente eu faça algumas coisinhas, né, pra ela ficar mais... E vamos continuar aqui com a decoração dela, mano, o que que eu posso fazer aqui pra decoração? Vocês não dão ideia de decoração, mano, me dêem ideia de decoração! Hum, ok, ok, vamos ver aqui, poderia pegar aqui uma banquete, vou fazer uma mesa de encantamentos? Hum, isso aqui é uma jukebox, hi, 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 tá aqui, hum, vou botar do outro lado também? Hum, ok, eu gostei, hum, vamos pegar a banquete e botar aqui, não, 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 aqui eu vou fazer uma porta, eu acho, ou a porta vai ser pra cá? Eu não sei, deixa eu ver como é que é o terreno mesmo? Ok, eu vou fazer pra cá. Uf, quebrei errado. Cadê? Onde é que fica esse bloco? Aqui. Muito bonito. Ô, merda, quebrei. E ela já vai, lá vai eu fazer merda nas construções, né, eu queria fazer uma coisa bonita, vai lá e caga tudo, quebra o que não devia. Ok. Tá certo. Tá bom, eu vou colocar mais alguma coisa aqui, porque tá muito sem decoração. Vamos ver o que a gente pode botar aqui. Tem nada demais aqui, cara. Posso pegar uns, como é que é o nome? Fica perto do quadro. Só não basta saber onde é que fica o quadro, mano. Nossa, eu desisto, credo. É horrível achar essas coisas no Minecraft. Ah! Demoro muito para achar essas coisas. Mano, enfim, como é que era o nome daquele negócio? Eu não consigo achar. Que ranço. Ah, sempre perdido aqui, né? Meu Deus do céu. Mano, eu não conheço muito bem sobre esses discos aqui, não. Vou colocar, ele sai música, né? Não, não. Vou sair, não sei. Oi, é uma aranha. Bom dia. Nossa, moça, você tá voando? Gente, ela tá voando? Que engraçado, mano. Ela tá voando, sei lá. Enfim, enfim. Vamos botar umas estantes aqui, porque como aqui é uma sala, né? Uma sala, sempre tem que ter estantes bonitas. Não faz sentido? Talvez algum dia faça. Mano, onde é que fica o... Ah, aqui, ó. É moldura o nome disso aqui. Meu Deus do céu. Olha lá, olha lá. Vamos colocar o que aqui? Vamos colocar coisas bonitas. Isso aqui é bonito. Isso aqui é bonito. Isso aqui é bonito. Tá ótimo. Adorei. Lindo, perfeito. Amei. Nota 10. Agora, vamos puxar pra cá um negocinho, né? Fazer a casinha pra cá. Será que não vai ficar estranha essa janela, mano? Ah, não sei. Tô nem aí. Vamos fazer aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Agora que eu parei pra pensar. Eu ia fazer pra cá a cozinha, né? Calma aí, deixa eu tirar isso aqui. A cozinha, eu vou ter que puxar assim. E depois assim, será? Porque, tipo... Ou será que eu só pego mais ou menos aqui? É, aí eu tiro essas janelas. Coloco aqui parede mesmo. Porque eu não vou fazer um corredor, não. Fazer um conceito mais aberto, assim. Sem corredor, muito apertado, né? Ok. Vamos coisar aqui. Nossa, mano. Ultimamente eu tô muito lerda no Minecraft, cara. Então, se esse vídeo ficar grande, me desculpem. É por causa da minha lerdeza. Ok. Eu me assisti só um pouquinho com o Creeper ali. Será que esse tamanho tá bom? Ai, tá ótimo. Assim. Agora, vamos puxar aqui. Eu vou ter que quebrar essas gramas, mano. Ai, meu Deus. Tirar isso aqui. Não sei se meu volume tá bom pra vocês. Nossa, agora ficou muito alto. Meu Deus. Tô gravando com um fone diferente. O outro deu problema. Aqui. Ok. Vamos puxar aqui. Aí, agora aqui. Aqui vai ser de 5 de altura também. Que se eu fizer de 4 de altura, eu vou me arrepender. Aí, eu vou ficar tipo... Por que que eu não fiz de 5 de altura, mano? Guiar ele direito. Sério. Bem assim mesmo. Tava pensando em fazer ou um segundo andar, ou fazer subterrâneo. Eu acho que eu vou fazer subterrâneo, mano. Subterrâneo é muito bonito, muito... O problema é que não tem janela, né? Fazer coisas subterrâneas. Mas eu acho muito bonito construções subterrâneas no Minecraft, mesmo que seja, sei lá, uma montanha. Em algum lugar. E vocês, o que vocês preferem? Fazer tipo, casa subterrânea ou casa do lado de fora, assim? Olha, o único problema que eu tenho em relação a casas que são construídas do lado de fora, é que... Geralmente eu faço as casas muito quadradas. Aí vocês reclamam que a casa tá quadrada demais, eu preciso dar mais, tipo, textura pra casa. Aí eu fico, meu Deus, como é que eu faço isso? Tá, aqui eu usei... Tá, bloco, né? Porque tem vezes que eu uso slab. Ai, gente, eu falo os nomes do Minecraft tudo bugado. Eu falo algumas coisas em... Em inglês, algumas coisas em português. Não sei. Peguei essa mania dos youtubers, porque, tipo, tinha uma época que eu só assistia vídeo de Minecraft. Eu não jogava Minecraft. Daí os youtubers tinham o costume de falar algumas coisas no Minecraft em inglês. Oxe, barulhinho, hein, meu irmão? Onde é que foi? Foi pra cá, né? Foi. Nossa, buguei. Oi, bom dia, senhor. Poderia... Você quer fazer o cartão da loja? Você quer fazer o cartão da loja? Oxe, ele teleportou, mano. Nossa. Ok. Sensibilidade do meu jogo está horrível, mas eu não vou mudar porque vai ficar mais horrível ainda. Tocha! Tocha. Por exemplo, olha só. Tocha, gente. Eu falo tocha, tocha, né? Aqui. Eu tenho preguiça de digitar aqui. Ok. Eu não sei se aqui eu coloquei tão alto. Não, eu não coloquei tão alto. Se colocar muito alto, vai ficar, tipo, pouco iluminado. Aqui. 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 Mano, eu gosto muito, muito mesmo de bioma de neve. Só que o único problema é que fica essas nevezinhas aqui, daí dá uma preguiça de tirar. Esses negócios que se tirar aqui no survival, sai bolinha de neve, aí dá pra tacar nos amiguinhos. Mas eu não tenho amigos pra jogar Minecraft, então é muito triste. E... E... E é isso. Eu taco nos bichos mesmo. Quando eu encontro um bioma de neve no survival. Ok, vamos colocar chão aqui e depois a janela também. Também eu quero fazer a cozinha. Tá meio alto o volume. E botar aqui pedregulho, né? Fazer o mesmo chão que tinha ali. Nossa, deu um lag aqui. Tá bem. Vamos colocar pedregulho. Mano, eu acho que tá chovendo, velho. Olha só. Chovendo não, nevando. Tá nevando. Eu sabia, cara. Eu vi uns negocinhos na parede. Agora as peças se encaixaram. Eu preferia muito mais o microfone anterior, mano. Ah, esse aqui fica mais pra cima. Porém que aquele outro eu acho que a qualidade era melhor. Não sei. Pronto. Agora vamos colocar a janela. Lá antes eu tava usando que painel, cara? Era esse? Ou era esse? Bom, eu não sei. Eu acho que era esse aqui. É esse aqui. Eu acho. Se não for, vai ser agora. Brincadeira. Eu acho que é esse aqui mesmo. Vamos fazer aqui. Fazer uma janela de três, assim, ó. Bem grandona. Vai ficar bem bonita, ó. Vai ficar, ó, chique, chique, chique no último. Ótimo. Eu acho que pode ser ter só essa janela aqui, né? E mais nenhuma aqui. Porque eu acho que tá bom de janela, né? Não precisa de tanta janela, assim. Aqui eu não vou colocar nenhuma porta. Porque aqui tem três de espaço. E também, né? É só passar aqui. Lembra? Aqui é a cozinha. Aqui é a sala, né? Nossa senhora! Um creeper passou aqui, mano. Ele só viu o rostinho dele aqui, velho. Bom dia, meu consagrado! Olha só, gente. Como é que vai ficar... Ok. Mais pra frente, com certeza, eu vou ter que dar uma coisadinha nessa casa aqui. Pra ela ficar mais redondinha. Sei lá. Vou encher de coisa, né? Vamos ver... Decoração de cozinha para mini-scraft. Fornalha. Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Posso pegar um quadrinho? Não, 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 não. Moldura. Pra botar comida na moldura. Eu vou fazer uma mesa. Com que bloco? Com que bloco? Posso usar madeira? Essa madeira? Não, não, não. Ok, pode ser essa madeira mesmo? Não sei, não sei, não sei. Ah, pode ser essa aqui. Vai ficar esquisito. E eu preciso aqui... Aqui. Opa. E como é que eu vou fazer? Aqui. Aqui. Cadê? Eu quero pegar uma porta. Opa, eu passei por porta aqui, mano. Aqui, olha aqui a porta. Vou botar aqui. Opa. Lugar errado. Porta de bétula. Será que eu vou colocar alguma coisa aqui? Eu vou botar uma florzinha. Vai ficar até um meigo. Onde? Cadê? Onde é que fica vaso aqui? Aqui. E flor. Flor. Cadê? Mano, olha que fica as floras nesse negócio. Não é aqui, não. Ah, é aqui. Meu Deus. Ok. Eu vou pegar uma florzinha. Pode ser essa branquinha? Olha que bonitinho. Ah, meu Deus do céu. Ok. Mano, isso foi barulho de... Ok, ok. Ah, foi barulho de esponar, mano. Eu confundi com barulho de Enderman. Não tem nada, nada, nada a ver, cara. Mas, tipo, eu confundi muito. Eu fiquei confuso porque parecia de Enderman. Mas parecia um de Enderman bugado, mano. Como assim? Ok, só botei essas fornellas. Opa. Botei essas fornellas aqui. Hum, o que mais? Eu quero colocar alguma coisa ali na diagonal. Cara, o que eu posso botar? Eu pensei aqui. Aqui, baú. Aí, ali embaixo. Se eu botar baú, não vai dar pra abrir, olha. Porque ele só abre se tiver meio bloco. Gente do céu. Nossa Senhora. Eu não consigo não me assustar. Enfim, eu vou deixar ali só pra bonito mesmo esse baú. Se eu funcionar, ele não vai funcionar. Ai, não gostei aqui, não. Ok. O que mais? Eu posso pegar um caldeirão. Cadê? Onde é que fica o caldeirão? Aqui. Aqui. Nossa Senhora. Um balde d'água. Não sei porque eu peguei o balde d'água, mas ok. Hum, 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 hum. Esse negócio aqui. Gancho disparador que parece muito uma torneira, olha. Muito bonito. Eu gosto. Hum, e pegar mais alguma coisa pra decoração. Pegar um quadro, né? Aqui. Uma pintura. Não é quadro, é pintura. Ai, não vai ficar legal. Aqui assim, ó. Ai, assim que lindo. Adorei. Agora eu vou... Ah, não, não, não. Calma aí, calma aí. Ai, meu Deus. Eu peguei pintura de novo. Ok. Vamos... Nossa Senhora, adorei. Adorei. Simplesmente magnífico. Vamos colocar umas comidinhas ali. Onde é que fica a comidinha? Aqui, ó. Comidinha. Vamos... Não, aqui. Vamos pegar um biscoito. E um bolinho. Coisinhas... Umas dochinhas para... Compartilhe. Inscreva-se. E é isso. Tchau. Tchau.